Começando aqui mais um podcast do Quick Joga e hoje nós vamos entrevistar aqui nosso primeiro podcast. Hashtag número 1 vai ser o rolê do podcast que eu vou entrevistar essa grande pessoa que tem um grande significado para o YouTube, já produz conteúdo desde 2013 e tem um reconhecimento nada merecido que é... Eu mesmo, mano! Quick, eu vou entrevistar eu mesmo aqui no primeiro podcast que vocês vão estar ouvindo aí sobre minha carreira nessa grande plataforma, minha migração para a Twitch e depois para o Facebook e por enquanto estamos no Facebook e no YouTube, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o primeiro rolê do dia aí. Solta a transição, DJ! Aqui no caso é eu mesmo. Então é isso aí, vamos começar então o nosso primeiro podcast desse canal. Vamos entrevistar eu mesmo, né? A pessoa mais importante desse canal que faz as edições, os games plays, os melhores coisas que poderiam haver em um canal de YouTube e afins, até a Facebook. Então vamos lá, começa contando aí pra nós como é que você começou, qual foi sua inspiração, por que você começou fazendo vídeos, você já teve algum canal antes, conta aí pra nós como é que foi o rolê. Bem, primeiramente eu queria agradecer aí pelo convite de estar fazendo o podcast aí. Eu comecei muito tempo atrás, antes de 2013, antes de 2011, eu tinha um canal focado em jogos de plataforma, basicamente jogo índice chamado Plataforma Total. Aquele canal ele já era grande, ele já tinha 100 mil visualizações já. Talvez se eu tivesse continuado hoje ele seria um canal bem grande. E lá eu fazia montagens, pegava coisa do Naruto do anime, analisava coisa de anime, fazia jogo de plataforma. Eu sempre gostei muito de jogo de plataforma, né? Então eu comecei fazendo esse canal mais pra fazer os gameplays deles, assim. Jogo índice porque eu tinha um notebook e só rodava jogo índice, ele não tinha condição de ter um PC melhor aí pra começar o rolê das paradas. Então eu comecei no notebook mesmo, gravando emulador de 64, emulador de Super Nintendo. Tinha até algumas visualizações, tudo. Mas acabei desistindo no meio termo e pra começar o outro canal, que hoje se chama Quick Joga, que já teve um zilhão de nomes aí. Inclusive, o primeiro nome que eu coloquei foi Caralho Games, que era um nome pra chutar o pau da barraca aí. Escrito como K4, sabe? Aquela metalinguagem muito louca. Primeiro eu tinha baixado um jogo do Serial Sun XR, eu acho. Não sei como era o nome daquele jogo, Serial Sun de plataforma. Eu lancei por lançar e começou a dar visualização também e... E eu fui continuando, eu fui mudando. Quick Gamer 2011, Quick Joga, Link do Zelda até... Quick Joga não, desculpa. Link do Zelda, Quick Gamer 2016 e agora eu coloquei Quick Joga, que é o que eu quero deixar aí do jeito que tá sempre aí. Não vou mais, não pretendo mudar mais não. Mas é isso daí, o Plataforma Total, aquele canal, o primeiro canal, ele tinha bastante acesso, mas aí eu desanimei e falei, quer saber, eu não quero fazer mais nada. Em vez de eu deixar o bagulho lá, não, eu fui lá e simplesmente deletei, mano. Era gostoso fazer conteúdo pra aquele canal. Tinha uma galerinha ali que sempre tava ali dando um rolê. E eu tenho esse costume mesmo de dar uma desanimada e quando desanima eu vou lá e, né, deleto tudo. Eu paro, fico um tempo sem postar, depois eu volto, depois eu perco a vontade, depois eu tenho vontade, depois eu perco a vontade. Ansiedade, cara, ansiedade causa muito isso daí. E agora com esse canal aí eu tô aí postando as coisas aí. Geralmente o que dá mais visualização é você criar tutorial, tipo, ah, tá com defeito no áudio do jogo, como consertar, ah, como craquear tal programa, que isso daí até os grandes como o David Jones e os outros canais fizeram, né. Então eu não vejo problema em ensinar também. E outra, as coisas são muito caras. Se as coisas, produtos de software fossem mais barato, talvez seria muito mais acessível, vendia muito mais. Mas os caras preferem cobrar um absurdo da parada aí. Então tem que ensinar mesmo aí, foda-se. Não dá nada não. Não tem nenhum problema com isso. E sobre, é, streamar? O que você tá achando da Twitch, do Facebook aí? Você pode falar um pouquinho aí como é que funciona as paradas aí? Responde aí pra nós. Ah, streamar, cara, é mais fácil, né. Porque você não precisa ter todo aquele trabalho de estar editando e põe cena ali, um meme aqui pra ficar da hora tudo. É, mais trabalhoso fica bonito, né, a edição. Mas streamar, a bagulha é mais... É só clicar o hack, jogar, pegar um... Tipo, gravar o jogo que você fez ali, a live e o papo no YouTube. É, e é isso daí. Aí você pode pegar, zerar o jogo e a reação, o jogo, o gameplay ali é mais real. A reação sua ali é real, é na hora, é no momento, tá ligado? E dependendo de quem estiver assistindo, fica mais legal também. A galera gosta, comenta, já troca ideia ali. Sempre tem uma galera bacana que tá assistindo. E sobre, é, Twitch ou Facebook, qual é a melhor plataforma aí que você acha pra streamar aí? O que você tem que falar das duas, já que você foi pras duas aí? Qual das duas plataformas? Pra mim, a Twitch, com certeza, a Twitch é disparada, é a melhor pra streamar. É, não tem plataforma que vá derrubar a Twitch tão já. Só que, como foi no meu caso, no Facebook foi mais, é, com uma palavra que eu posso falar, receptível. A galera acompanha mais, pelo menos pra mim, que eu tô começando. E como não é um local tão fodidamente famoso quanto a Twitch, então, é, alguém que tá começando e tá jogando uma coisa diferente, ou outras pessoas que tão procurando gameplay diferente, sempre acaba acompanhando. É, mas aí um dos problemas da Twitch, no caso, é que já tem muito, cara, muito criador de conteúdo foda lá. Então, o Face, pra mim, já tá engatilhado ali, tá ligado? É mais fácil, porque você já, já tem um, pega um público diferente da Twitch, que às vezes pode não ser tão ruim, e é da hora. Eu mesmo sigo um cara que streama Need for Speed, ele tem, na época, semana passada, sei lá, ele tinha 12 mil, é, espectadores, e o pico de view dele ali é de 300 pessoas pra mais, e, na própria, na stream, ele diz que não ganhava nada com aquilo que ele fazia, que nem eu faço, cara, ele faz porque gosta mesmo, porque dinheiro não vem disso aí, não. É isso daí, cara. Tem mais alguma pergunta aí? Agora que você falou aí de dinheiro, você já ganhou alguma coisa streamando, ou postando vídeo no YouTube, com a decência, alguma coisa? Responde aí pra nós. Nunca, é, eu nunca recebi nada do YouTube, muito menos, muito menos inscritos eu recebi, porque, porra, desde 2013 até agora eu tenho 215 inscritos, e sempre acaba caindo, porque a galera, sei lá, meio estranha, entra, não acompanha, é foda. E no Facebook também não, eu tenho lá 1,96, que são 196 estrelas, mas você pode catar só quando der 100 dólares. Fora isso, você não pode, é, resgatar dinheiro nenhum, não. Ele não vai transferir nada pra conta, não. É, preciso mais de 100 dólares pra você ter uma retirada. Agora não sei se é dólar ou é reais lá no meu caso, mas, é mais ou menos por aí que funciona. Não ganho nada com nada, não faço, porque eu gosto mesmo. Mas o, o, pra não falar que não ganha, cara, é, a gente agora, é bom que existe várias formas, que nem tem um site que se chama Kmailer, ele é tipo, os caras que desenvolvem jogos, eles entram em contato com quem cria conteúdo, pra, e eles disponibilizam a chave do jogo, entendeu? Eles veem que você tem 500 seguidores, ou 5 mil, independente da numeração, se você tem um alcance legal, eles liberam a chave pra você gravar gameplay, ou fazer uma análise, whatever, né, seja o que for que você faz lá. Então, é, de um certo modo, é pra divulgar o jogo deles, e, e é esse daí, o que é, que é da hora. Pra falar que não ganha nada, a gente ganha os jogos aí, eu gosto muito de ganhar jogo, quem não gosta de ganhar jogo pra jogar? Pelo jeito aí que você tá falando, meu, parece que você veio desanimado com, 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 com o bagulho aí, como é que, o que tá rolando aí? Você tá desanimadão, tá seguindo firme e forte na luta? Não, é como eu falei, pelo contrário, cara, é, e eu só tive a ganhar com isso, porque, além de eu ganhar os jogos aí, que já é um incentivo da hora, porra, eu amo jogar videogame, e, com o YouTube, bom, o YouTube, o YouTube é uma bosta, né, o YouTube, você tá ligado que, ele, desmerece a gente, ele, tasco, foda-se pra quem, é, produz conteúdo na plataforma dele. É, você pode ver que o YouTube é o que mais fode, o, o, criador de conteúdo dele mesmo. O exemplo disso é, é, é você jogar Need for Speed, no caso, que tem jogo, tem músicas de rappers, trappers, rock, dubstep, o caralho, quatro. Eu mesmo fiz uma live esses dias, já recebi umas 10 notificações, por causa do som que tava rolando no jogo. Mas, cara, como que você vai jogar um jogo da hora daquele lá, com a trilha somando ajeitada, e tirar o som? Ah, eu já deixo, não dá nada, já perde, já é desmonetizado, sem sucesso nenhum, já é, é assim que acontece, você não tem, é, monetização nenhuma no YouTube, nesse caso aí. Mas eu não tô desanimado de forma alguma. Tem uma diferença, né, é, do YouTube pro Facebook, no caso, sobre essa parada de música. No YouTube, ele te avisa, você tá desmonetizado, mas, tá suave, as músicas vão continuar lá no gameplay seu. Já o, o Facebook, ele muta, deixa o vídeo mudo, tá ligado? Então, o Facebook nessa parte, ele é um pouco mais nojento, é, 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 é duro, é complicado. É foda, desanima às vezes. E como você se qualifica aí nessa carreira aí de criador de conteúdo, agora que você fala, né? Bom, eu não tenho carreira nenhuma, é, nenhum dos segmentos, mas nunca foi à toa, cara. Graças a isso eu aprendi a editar, é, me controlar, é, me controlar mais, fazer montagens, e o mais importante que é jogar e se divertir fazendo isso daí. É, 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 o negócio é fazer o que você gosta, né? Se virar com, com o que você tem, com o computador que você tem, e fazer o que dá pra você fazer. E mesmo assim, ter um retorninho. Uma coisa que, na live que é foda, que, ó, uma dica pra quem tá streamando, é fazer, não olhe a quantidade dos espectadores, cara. Se você quer continuar fazendo live streamando, não olhe quantas pessoas estão assistindo sua live. Deixa o chat aberto pra você trocar ideia com os caras, mas não veja quantas pessoas tem lá. Evita de ver, porque, às vezes, você pode acabar se decepcionando, mano. Eu quero deixar um salve aqui, que tá meio corrido pra mim. Esse é o nosso primeiro podcast. Se você gostou desse podcast, dá um like, que a gente vai começar a chamar uma galera criador de conteúdo que não é famoso, porque a gente não tem contato com ninguém que é famoso. Beleza? Então, aquele abraço, um beijinho na bunda, e tchau.